Fala Players! Trazendo hoje King of Legend, já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Esse aqui é um jogo de estratégia, é um jogo de Tower Defense, bem padrãozão. Vamos lá, construí aqui uma torre de arqueiro, vamos já chamar os bichos aqui. Acho que não tem dinheiro para fazer mais nada não, dá para fazer soldadinho aqui ó. E já puxei os próximos, já doideira né. Vamos colocar aqui o Rally, aqui ó. Velho acho que eu exagerei né, para até chamar tudo que ele não. Vou chamar um de mago aqui atrás. E vai passar ali em. Não, não passou não. Esse jogo aqui é diferente, tipo assim, eu clico em cima da unidade ali, não mostra a fraqueza deles não. Estranho. Bom, dá para dar upgrade aqui nas torres, mas é meio caro né. Deixa eu colocar mais torre aqui atrás aí. Senão vai acabar passando bicho aqui. Olha lá, tá passando já. Atira filho! Vai ficar olhando. Beleza! Tem até balão desse jogo aqui. Vou encher de torre aqui mano, não estou nem vendo. Watch my back! Ó, os caras vão vir hein. Eu não vi nada. Acabou. Primeira fase já acabou. É isso aí. Vamos aí para segunda fase então. Vamos ver como que vai ser essa daqui. Vamos colocar aqui ó, essa torre aqui que tá com a pedra. Vamos chamar já os bichos. Vamos torcer para essa torre segurar. Não sei se ela é uma boa opção de primeira torre não. Vamos com mais calma agora que quase deu ruim na outra lá né. Caramba, essa torre aqui não tá afim de atirar não mano. Cometi um erro. Vou colocar uma torre de arquearia aqui no fim, mas vai ser tarde demais, eu imagino. Que torre lenta velho. Passou um. Chama já os próximos. Essa torre aqui me enganou, achei que ela era uma torre em área. Mas não tá sendo não. Tá, aqui eu vou colocar uma torre de maguinho. Aqui eu vou colocar soldadinho. Olha lá mano, tem hora que os caras entram no range da torre. Só que... Ela demora para atirar, não faz sentido isso. Vai passar bicho aqui hein velho. Vai arqueiro. Ah não foi não. Vamos ver. Ó, tá dentro do range, ela demorou a atirar. Vou colocar um monte de arqueiro aqui velho. Acho que ele tá acabando, já tá vindo a última wave aí. Watch my back. E tá passando uns soldados ali, ó. A de mago parece que dá dano neles. Dá um dano bom. Dá pra dar upgrade aqui. Tá, dá mais dano em menos tempo. Então é isso aí, esse foi King of Legend. Valeu, falou. Até mais.